Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. O Barcelona está de olho em possíveis reforços para o setor de ataque para a equipe na próxima temporada. O principal alvo do Barcelona é Lewandowski, mas o clube já monitora possíveis alternativas. De acordo com informações publicadas pelo portal espanhol Ficharres, o clube monitora o atacante Gabigol do Flamengo e vê o atleta como um possível reforço para a temporada de 2022-2023. Segundo as informações do veículo espanhol, o Barcelona enxerga Gabigol como um dos destaques do futebol brasileiro e a alternativa mais barata a um atacante que já está no mercado europeu. Contratado pelo Flamengo inicialmente por empréstimo, o Gabigol foi comprado em definitivo pelo clube, que não deve facilitar uma possível saída de seu principal artilheiro. A publicação trata o valor de 30 milhões de euros a aproximadamente 157 milhões de reais como possibilidade. E aí, o que você acha sobre uma possível saída de Gabigol? Deixe a sua opinião nos comentários.